Olá gente, eu sou o Dezzy Rebeck e estou aqui pra apresentar pra vocês o TNT, o TNT, o TNT de drag aí na sua casa. Vai ter o TNT de muita drag nessa quarentena, em casa, todo mundo aí assistindo, querendo... O que é que vai ter agora? O que é que vai ter agora? Vai ter... A temporada apresentou uma coleção que não deu certo. Baile de peruas. Peruas, peruas, peruas. Baile de peruas. Atenção jurados, preparem os panos, porque a cotada chegou. Atenção jurados, por favor. Com o cu pra cima e a cara pra parede. Do meu lado direito vai ter uma cestinha com camisinhas. Do meu lado direito vai ter duas garrafas térmicas. Um com café adoçado e o outro com café preto. Eu só vou sair de lá quando eu estiver desidratada, no chão, jogada, desacordada, com o cutão aberto de quando passa uma brisa, ele faz... Que nem quando você sopra numa garrafa. É isso que eu vou fazer. Fica em casa porque você não vai querer perder essa competição. E porque meus pais são idosos e a minha mãe, em particular, tem asma. E eu tenho muito medo de perder eles. Por favor, fica em casa. Eu sou a Next Drag Talent porque eu sou absolutamente a única que vai pedir educadamente. Eu vou chegar lá, eu vou sorrir e eu vou falar... Oi, por favor. Deixa eu ganhar. Que eu acho que é muito mais do que a maioria das meninas é que eu vou fazer. Eu sou educada. Eu sou Eva Sativa, diretamente de Salvador, Bahia. Você vai querer passar a quarentena comigo porque eu estou praticando a Zen Resistência. Vocês já viram as candidatas? Só tem Titã. Este concurso vai ser fino, chique, elegância, extravagância. Se preparem. Basicamente, nessa quarentena eu me alongo, eu cuido da casa, cuido das plantas, fumo, preparo meu alimento, me hidrato, fumo, faço um carinho no gato, dou uns beijos na gata, fumo, falo com as amigas, faço umas lives, fumo. Agora, peraí que o papo é sério. Para quem pode, saiba que ficar em casa cuidando da sua saúde física e mental é um ato revolucionário. E quando falarem a você que a luta acabou, tenha certeza que falou isso só para te desanimar. Porque sabe que a gente não se conforma. Continuamos indignadas e não abandonamos nunca a boa luta. Eu só posso dizer que vou fazer o meu melhor. Já são quase três anos de drag e cada vez que eu me monto é com 100% de entrega, de dedicação e de amor que eu faço. Acredito que a minha presença na cena drag é uma reivindicação de espaço e lugar de fala enquanto mulher lésbica. Começou? Que tem o peeling facial e... Agora vou ter que tomar outro banho. Eu vim dar um banho nas outras candidatas. Elas estão precisando, né? Eu sou Flaminga, de Salvador, Bahia. Muito prazer. Bom, minha rotina é muito simples na quarentena. É sempre muito higiênica, né? Primeiro eu acordo de manhã, óbvio, porque se não acorda eu morri. Aí eu tomo um banho para me livrar dos gêmeos da noite. Aí eu faço uma rotina de skincare. Aí tomo um banho para me livrar dos gêmeos da rotina de skincare. Aí eu faço um peeling. Aí tomo um banho para me livrar dos gêmeos do peeling. Aí eu faço um yoga. E aí tomo um banho para me livrar dos gêmeos do yoga. Aí eu do almoço. Aí eu tomo um banho para me livrar dos gêmeos do almoço. Sempre de luva para me livrar dos gêmeos que eu posso pegar e qualquer coisa. E tomando sempre meu remédio que já deixo uma receita aí para vocês É bem tranquilo a minha quarentena, acho que vocês deviam seguir minhas dicas Se você ainda não entendeu o que é para ficar em casa durante essa pandemia Eu vou te mostrar o que eu faço com meus vizinhos que foram à quarentena Primeiro você coloca um par de luvas Porque você vai pegar uma garrafa de que boa E você quer evitar os germes da que boa Então você vem até a sua janela bem bonita E fiquei aguardando o seu vizinho originário passar Carinhou até o cabelo Nunca duvide de uma bicha preta Muito prazer, Nola Criola, drag queen solteropolitana Nascida no interior da Bahia, uma cidade chamada Itapicuru Você vai querer passar a quarentena comigo porque eu tenho certeza que vai ser muito gostoso Muito delicioso e muito aproveitador Diante de todo esse cenário caótico Nessa quarentena eu só faço dormir, gente Dormir, comer Nossa, tava meio... Dormir, comer Tenho lido algumas coisas Eu gosto de ler alguns artigos sobre racismo, homofobia Tenho assistido muitas séries, atualizei todas as minhas séries, graças a Deus E é isso O The Next Talent Por quê? Porque eu acredito na arte como forma de salvação, eu acredito que a arte cura Acredito que a arte drag, principalmente pra nós LGBTs, é uma arte libertadora Acredito no talento das competidoras, acredito no meu talento principalmente Porque eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente se propõe, no que a gente quer passar pras pessoas E eu acredito no potencial de bicha preta que eu sou Eu sei que o espaço que estou ocupando hoje é o espaço que muitas outras vão ocupar E que o legado que nós todas que estamos aqui estamos fazendo é uma coisa eterna Que abre portas, inclusive E é isso, eu acredito na importância desses espaços que a gente ocupa E na importância que é eu estar aqui ocupando esse espaço E só pra fortalecer a ideia de que vocês tem que ficar em casa E nós também temos que ficar em casa E apesar de estarmos em casa, dá pra fazer coisas incríveis O TNT todo está sendo produzido em casa Eu estou aqui exatamente nesse momento no meu quarto Coloquei no fundo verde, não sei como é que vocês estão vivendo com essa projeção Mas está sendo todo assim, eu acho que a nossa criatividade tem que ir longe E as meninas todas vão usar do mesmo fato Então, está todo mundo meio que no mesmo barco Claro que temos que lembrar que privilégios existem Umas tem mais, outras tem menos Só que o que a gente está querendo falar é que todo mundo aqui está em casa Todo mundo vai produzir um conteúdo dentro de casa Todo mundo vai produzir um conteúdo que seja baseado em suas ideias Então, criatividade será muito bem aceita nesse momento Então, fiquem em casa e aproveite o TNT Obrigada, obrigada Muito obrigada pelo carinho Eu sou Kit Kawakubo Tenho 24 anos e eu sou de Guarulhos, São Paulo Você vai querer passar a quarentena comigo porque eu sei costurar Eu sei fazer perucas Eu sei dublar Eu sei dançar Eu sei cantar com autotune Se você aumentar o meu cachê Eu sei fazer tudo o que você pode imaginar Eu só não sei cozinhar, mas baby Tem aplicativo para isso hoje em dia Tanto o Grindr quanto o iFood Por que as outras competidoras vão ficar em casa agora? Amor E de verdade O mundo não precisa de mais desgraça Sério Amor E se em dias normais eu montava de fim de semana Agora na quarentena eu me monto praticamente todos os dias Então o lugar que eu mais passo tempo é no banheiro Tirando toda a maquiagem que fica em mim E acredite Quando eu me maquio eu me maquio inteira Até o dedinho do pé Quando tudo isso acabar A primeira coisa que eu vou fazer é ir até 25 de março Me encher de moamba Me encher de bijuteria barata E na mesma noite Já entrar num darkroom e só sair de lá 3 meses depois Sim 3 meses Fique em casa Porque se eu descobrir que você saiu de casa Para fazer algo não essencial Eu juro que eu vou te expor para todo mundo Você vai ser cancelade E nunca mais vai conseguir pegar um crush que seja amor Nada Você não vai pegar nada Entendeu? Não vai ter ninguém que vai querer falar com você Eu vou dar um jeito de te privar De qualquer sensação humana de felicidade possível Por que eu devo ser the next talent drag? Primeiro Olha para isso Perfeição Segundo Porque eu realmente sou uma artista de transformação Sério Eu estou cada dia de um jeito Você nunca me encontra Eu estou com a mesma cara A mesma peruca A mesma roupa Não, eu estou sempre diferente Eu estou sempre servindo algo novo E isso Para mim mostra o quanto eu como rainha Vou poder mostrar para vocês Que vocês podem ser quem vocês quiserem Que vocês podem fazer o que vocês quiserem Vocês têm o controle da vida de vocês E se vocês quiserem ser estrelas Vocês podem Eu acho que uma rainha É isso que ela tem que fazer Ela tem que conduzir pessoas Ela tem que liderar pessoas Ela tem que mostrar para as pessoas Que é sim possível ser quem você quiser É possível sim Você ser fruto da sua própria imaginação Don't dream it, be it Quem quer dinheiro Eu sou Raika Rica A dona do dinheiro de Brasília E você É, você mesmo Vai querer passar a quarentena comigo Comigo É comigo, gata Sabe por quê? Porque eu sou a companhia perfeita Para tirar você do tédio É, sou muito animada Topo tudo Quase tudo E a gente vai se divertir muito As minhas concorrentes Tem que ficar em casa Primeiro porque Estamos em quarentena Todo mundo dentro de casa Ok, conta comigo que eu conto contigo Segundo porque Querida Eu sou rica E se eu quiser eu pago Para elas ficarem em casa Nessa quarentena Eu estou gastando o meu aqué Comprando muitas picus Babadeiras, gata Umas makes maravilhosas E uns consolos, né? Porque eu não sou de ferro Ah, eu também estou fazendo home office E quando a quarentena acabar A primeira coisa que eu vou fazer, gata Vai ser sair correndo direto para a boate Dançar muito Arrastar a bunda no chão Me esfregar em todo mundo Até a sobrancelha descolar Fique em casa Porque assim Você vai poder me assistir Nesse concurso, gata Ó E ainda por cima Cuidar da sua saúde E a saúde do próximo Ok? Eu sou a Next Talent Drag Porque eu sou rica Bonita e talentosa Tchau Meu nome é Malaika Siene Sou aqui de Salvador, Bahia Drag queen, artista visual E performer, DJ Nas horas vagas Mentiras DJ all the time Também animando festa E fazendo os babados Acontecerem nessa noite Muito crazy Uma dica para você que está em casa, hein? Nessa quarentena Floresça, viado Floresça Floresça Vocês vão querer passar a quarentena comigo Porque tenha certeza Absoluta E garantida Porque vocês vão se divertir Horrores Vai ter muita maluquice Muita diversão E muito papo sério Acerca do que é ser drag queen E como é ser uma queen, né? Babadeira monstruosa Preta Que vai trazer para vocês Muita alegria Muito textão E muita brincadeira e diversão Tá bom? Acompanha E se liga Porque vai ser Babado Mona Nessa quarentena Além daquelas coisas Que a gente sabe Que todo mundo tá fazendo em casa Tô comendo pra caralho E sem culpa Sem gordofobia Como mesmo Se alimentem Boca foi feita Pra comer E chupar também E além disso Venho produzindo muito conteúdo Produzindo arte Produzindo cultura Porque a gente não pode parar, né? O período é difícil É de pandemia Mas a arte e a cultura Elas são pulsantes E a gente precisa Mover Porque criar É também movimentar-se E espero que vocês em casa Estejam também Ocupando a mente de vocês Se divertindo Brincando na medida do possível Porque o período é difícil Mas a gente é forte Resistente A gente vai passar por ele Lenda Vamos falar então De premiação agora Olha só, gente A gente tá fazendo Uma parceria incrível Com a Clube Termas 13 Que é um clube Montermas Que é uma casa de show Também aqui em Salvador É localizada em Itapuã Vocês podem olhar O Instagram dele Que tá aqui E eles estão ajudando a gente Com o valor de 500 reais Para que a gente dê Para a primeira colocada O que é uma grande ajuda Mas eu acho que vocês Também podem nos ajudar Porque eu acho que Vendo tudo que essas meninas Estão produzindo Toda a garra Todo o empenho Que elas estão colocando Nesse concurso A gente acha que vocês Também podem dar Essa ajuda para a gente Jogando 100 reais talvez Uns 10 reais Uns 2 mil 3 mil 5 mil 100 mil 1 milhão De dólares Não sei, gente A gente está aceitando Qualquer tipo de doações Seja em dinheiro Seja também de produtos Seja de coisas que drag usem Olá Eu sou Divina Cascaria A sua drag barbada favorita Atualmente eu moro em São Paulo Eu tenho 24 anos de idade E faço drag há 5 anos Eu sempre adorei o estilo clubber E de brincar com as ideias de gênero Então eu sou uma grande gostosa com alma de senhora Você vai adorar passar a quarentena comigo Porque eu sou a melhor companhia Eu sou criativa, divertida e cozinho muito bem As outras competidoras podem ficar em casa porque Eu já ganhei Nessa quarentena tudo que eu faço é Comer muito Me manter alimentada Hidratada Trabalhar nesse rosto lindo E bater muito bolo Apesar de estar adorando ficar longe de todo mundo Assim que tudo isso acabar Eu quero ficar uma semana sem botar o pé em casa Eu vou para todas as festas que me chamarem Vou dar todos os rolês Vou encontrar todas as pessoas Que eu não vejo há muito, muito, muito tempo E aí eu vou voltar a ficar reclusa em casa Aproveitem o isolamento social E fiquem ligadíssimas no The Next Drag Talent Você não vai querer perder nada Eu sou o Divina Cascaria E eu sou o The Next Drag Talent Porque eu sou a mais completa A mais criativa A mais babadeira dessa competição Tá, meu amor? Faço de tudo para estar na mídia E sou capaz de fazer ainda mais para ganhar os 2 milhões Sou vice Miss Bumbum, Barraqueira e Piriguete Assumida Participar da Fazenda vai ser a minha coroação como modelo E aí, que é isso? Que é isso, né? Eu sou o Clox, daqui de Aracaju, Sergipe E o Brasil que eu quero para o meu país É que viesse uma bomba de lá da Iruxina Diretamente para o Planalto Assim, no momento que eu estivesse todos Todos reunidos Bolsonaro e companhia A bomba caísse assim no meio Bem no meio mesmo E fizesse BUM Esse é o Brasil que eu quero para o meu país Sete coisas que eu faço na quarentena Dormir, acordar e saber qual é o dia Comer besteira Fazer a linha Rainha Matos com minhas amigas no zap Falar mal do presidente Sonhar com a vacina Pensar se eu vou me infectar E pensar se eu já estou infectada Quando essa pandemia acabar Eu vou atrás de quem ganhou dinheiro, se não fui eu Tá? Eu vou usar essa resposta como um apelo Fique em casa A cada dia que passa a situação fica mais grave Os casos aumentam E o governo federal fugindo da responsabilidade de ajudar a gente Nesse momento vai ter que ser Nós por nós Pra gente superar tudo isso junto É que a bicha é bonita né querida A bicha tem encanto A bicha tem brilho Tem balde E é bonita E com o processinho de maquiagem Ajuda mais ainda Que ela fica uma coisa Adriana Lima Querida Do Vitória Cinquete Carai Que carão carinho Nossa, eu tô bonita né? Flash, Flash, Flash Chloe Gente, esse é o pior bordão da vida Eu sei Mas eu não sou Eu não sou drag tipo criativa gente Não sou assim Eu sou Chloe Eu vou Close Chloe Close Chloe Eu mesma Meu nome É Kobe Stardust Eu tenho 32 anos Eu sou daqui de São Paulo E faço drag há quase sete anos Ah Mas eu sou bela Nessa quarentena eu só faço beleza E gravo uns vídeos às vezes Mas assim gente Eu não tenho paciência De verdade Eu não sou a drag com a ciência do conteúdo Não consigo Eu sou drag de boate gente Eu preciso do palco E quando essa carinha terminar acabar A primeira coisa que eu vou fazer Quando eu for segura Com uma boate É bater meu cabelo Num palco É chegar num palco É performar Pelo amor de Deus É tudo que eu mais quero É pegar em gente Sabe? Sabe? Pegar Pegar as pessoas É isso que eu quero Pegar gente sabe? Tipo E borrar meu batom É isso Gente eu tô muito bela Você deve ficar em casa Por quê? Porque você não é egoísta E porque você entende Que quanto mais a gente ficar em casa Mais cedo a gente vai sair dessa E porque você pensa nos outros E porque a gente tá numa porra de uma pandemia E todo mundo devia lidar sério com isso Não é uma gripezinha É isso É por isso que você tem que ficar em casa E você tem que ficar em casa também Pra votar muito E dar muito like nas minhas fotos Não é votação Pra você dar muito like nas minhas fotos Porque eu preciso de engasamento É isso Por isso que você tem que ficar em casa Mas você podia fazer com o celular também né? Enfim Fica em casa Fica em casa Porque é importante ficar em casa É isso E eu sou a nova Next Drag Superstar Por quê? Sem isso eu também não sei Me conta Olá queriiiidos Eu sou Tereza Skyper Essa drag queen monocromática Em preto e branco Pra você Diretamente de Salvador, Bahia Toda temperada no dendê, meu amor Vem queridos Vem queriiiidos Passaram a quarentena comigo Com muita criatividade Beleza Uma elegância estravaganza As outras concorrentes Já podem ficar em casa Pra não pegar covid-19 Olha o corona querida E não é da década de 90 Nessa quarentena Eu só faço Respirar Isolar beleza Produzir arte E criatividade Modesta ela Quando essa quarentena acabar Eu vou correr pra vinda Sete querida Comprar pedrarias Gastar o dinheiro que eu vou ganhar nesse concurso Modesta ela Ó E claro que eu não vou deixar de passar em Carmo Em Laudibar Pra tomar meus bons drinks Que estão me aguardando Fique em casa Porque o babado é sério O babado é forte E é de casa que você vai contemplar Esta beleza E as outras belas meninas Que estarão aqui nesse concurso Eu sou Eu sou a The Next Talent Drag Porque Mira nessa beleza Mira nessa produção de criatividade Porque eu sou babado querida Eu sou babado Confusão E gritaria E agora eu quero saber de vocês Já que vocês conheceram as onze meninas Eu quero que vocês movimentem agora as redes sociais Jogue lá Quem é que vocês acham que vai ganhar Pra quem é que vai a sua torcida Conte aqui pra perua Pra quem é que você está torcendo no TNT Baile de peruas